Essa é a parte da nossa barraca, ela está montada, certo? E agora vem com a gente que tem muita coisa para conhecer ainda. Continuando então o nosso tour pela Tracker, pela nossa casinha, vem com a gente que a gente vai continuar mostrando para vocês. Aqui nessa lateral aqui, eu tenho algumas coisas necessárias que eu preciso. A bandeira do Brasil, aqui tem uma luva, tem protetor labial, uma faixa para o joelho, aqui tem esponjinha para às vezes limpar o carro, passar um paninho, um estilete que a gente pode às vezes precisar para cortar alguma coisa, até cortar alguém. Não, isso não. Protetor solar, aqui a gente tem um colete refletivo, isso aqui é uma coisa que precisa ter para a Argentina, então eu deixo aqui na lateral já. quando as pessoas pedem. Esse é o meu cantinho. Aqui dentro eu tenho um cadeado reserva, às vezes para trancar a caixa ou alguma coisa. E essa é a parte da porta. Aqui eu tenho um porta, um treco aqui que eu coloco meu óculos de grau. E essa parte está pronta. Daí a gente vai para baixo do meu banco. Para baixo, começando aqui na parte do meu banco, eu tenho o teclado do notebook, que eu uso para... Está até sujo, gente, meu Deus que vergonha. Aqui é o teclado do notebook, quando eu estou editando o vídeo eu uso bastante. E aqui eu tenho, vou colocar para o lado da Camila, eu tenho um quebra-sol daquele, para quando a gente dorme, para quando a gente dorme dentro do carro, eu coloco no para-brisa, certo? Para ficar escurinho aqui dentro, beleza? Então é isso que a gente tem aqui. E tem ainda, vem comigo, a parte, não sei se tu vai conseguir focar, mas tem a parte de baixo do meu banco aqui, que eu tenho uma bagulheira. Então aqui eu tenho o quê? Essa manta branca aqui, vocês vão rir, mas é a tal da mortalha, que o pessoal pede lá, a polícia pede lá na Argentina. Sei lá, se morre alguém, a gente tem que ter um pano branco para tampar. Para que eu entendi, a polícia pode pedir isso aqui. Então a gente tem a mortalha. Eu tenho também uma chupeta, para caso acabe a bateria do veículo. A gente tem uma corda, uma cinta de reboque com manilha, certo? Aqui na Argentina é pedido, então a gente tem o segundo, como é que é o nome disso? O triângulo. Tem dois triângulos, eu tenho um aqui e tenho mais um aqui dentro dessa bolsinha preta, certo? Aqui eu tenho enrolado em panos, aqui, não sei se a Camila está conseguindo focar bem. Enrolado em panos, eu tenho aqui o macaco do carro. E eu tenho também aqui, que a gente usa de vez em quando, quando fica o carro sozinho, essa trava de volante que prende lá na embreagem do carro, no freio. Também tenho esse bagulho. Aqui a gente tem um acessório da GoPro, que quando a gente está na água, a gente usa para botar ela na caixa estanque aqui, deixar ela flutuando. E aqui na parte de baixo do carro é isso. Aqui atrás do meu banco ficam os nossos documentos. Toda a documentação, passaporte, seguros do carro, documentos de seguro de viagem, tudo que a gente tem em documentação fica aqui, porque é fácil de sacar quando a polícia para a gente, né? Então a gente tem os documentos aqui na parte traseira. Quando a gente sai do carro, a gente leva ele junto também, para não deixar, se porventura o carro for furtado, a gente fica com os documentos, pelo menos. E aqui embaixo do meu banco ainda eu tenho um aspirador portátil, uma carteira com documentos, a gente chama carteira fake news, tipo uma carteira com documentos velhos, enfim, a gente tem aqui uns cartões cancelados. A gente usa isso aqui, geralmente para quando a gente vai sair, a gente leva dinheiro nessa carteira fake news aqui. Beleza? Então ela fica aqui embaixo. E aqui a gente tem uma silver tape, que já salvou a gente várias vezes. E é isso aqui nessa parte de baixo, beleza? Então pessoal, aqui na parte de trás do veículo, atrás do motorista, a gente tem aqui o guarda-roupa da Camila e tem aqui a parte elétrica do carro. Aqui eu tenho a parte de bateria estacionária, união de bateria, inversor, os voltímetros aqui que me informam a carga da bateria e tal, né? Então essa aqui é a minha caixinha do sistema elétrico do carro, certo? Tenho aqui também um silicone para o carro, tenho aqui uma vassourinha, tem uma... isso aqui é uma pazinha, uma vassourinha para fazer faxina, certo? Aqui ainda no meu canto eu tenho uma... misturado com as coisas da Camila, eu tenho uma bolsa da... acessórios da GoPro, que eu tenho aqui. E tenho na parte da frente uma extensão, que está aqui guardadinha, ó. Ela é de 25 ou 26 metros, para a gente ligar o carro na energia externa, quando a gente tem energia externa. Aqui é um saquinho com essas cordinhas de prender as coisas na moto, coisa e tal, sabe? Eu tenho uma... quando a gente precisa amarrar alguma coisa. Aí eu tenho aqui nessa lateral. Aqui a gente tem um papel higiênico, tem aqui mais algumas coisas. Eu tenho um facão aqui para cortar lenha quando precisa, cortar algum galho, alguma coisa do tipo, né? Tenho o facão, tenho um espeto para fazer churras, tenho aqui um tripé e aqui eu tenho também uma caixinha da JBL para a gente escutar um som quando a gente está fazendo um churrasco, estar com os amigos e tal. A gente tem nessa parte aqui. E essa é a minha dica de moda de hoje, minimalismo. Aqui está o meu guarda-roupa. E assim, ó, acreditem se quiser, ainda tem coisa demais aqui. Está conseguindo tirar, Camila? Deixa eu apoiar aqui numa banqueta. É uma caixa de organizadora. É uma caixa de organizadora, meu closet. Aí eu separei por saquinhos, assim, o que tem, né? Aqui é o saquinho de blusa de manga longa e fleece. Então eu trouxe para a viagem dois fleeces, quatro camisetas de malha e trouxe um suéterzinho. Mas assim, eu não precisava ter trazido, por exemplo, o suéterzinho. Ah, daí aqui eu também tenho uma segunda pele térmica. Eu não precisava ter exagerado no suéter, porque praticamente não uso. Blusa de malha, se eu tivesse trazido três, era o suficiente. Trouxe uma a mais. Meu pacote de calças, que eu também exagerei. Eu tenho uma calça térmica, só que essa calça térmica é muito vagabunda, ela esticou, então, bem dizer, não uso mais ela. Só uso por baixo do moletom, que é onde serve. Ela não serve por baixo de calça jeans, legging, nada. Mas enfim, ela esquenta. Aí eu trouxe duas leggings e eu trouxe quatro calças jeans. Aqui tem uma perdida, inclusive. Só que assim, calças jeans eu trouxe duas bem velhas, que já estavam, assim, só a capa da gaita, para terminar de acabar com elas na viagem. Uma já foi para o lixo. Daí tem outras duas que estão quase indo para o lixo. Aí eu vou ficar com uma calça jeans boa, duas leggings e a calça térmica. Ah, e daí, como aqui é muito frio, eu comprei um moletom peluciado, que eu não tinha. Que é muito útil, assim, um moletom confortável, largo, que pode pôr mais calça embaixo. E aí, se eu fosse começar a viagem hoje, eu teria uma calça jeans, duas leggings e um moletom e uma blusa térmica, uma calça térmica. Aí, aqui tem um pacote com cachecol, que eu trouxe dois, toca, que eu trouxe três, uma mochilinha e uma capa de chuva. Eu teria um cachecol, uma toca, e a capa de chuva e a mochilinha. Ou seja, um em três de cada. Aqui eu tenho um kit costura e eu faço uns artesanatos quando eu estou entediada. Bota de neve. Não teria trazido porque a gente não viajou no período de neve, sabe? A gente pegou agora o verão, que não está nevando em si, né? Mas pode ser que a gente pegue. Está quentinho, assim, não é inútil, digamos. Aqui são as camisetas do projeto, então essas eu uso, eu tento não gastar muito elas para não danificar e usar em projetos sociais porque eu tenho poucas. Eu uso bastante, eu uso as camisas do projeto quase todo dia, é meu uniforme de aventureira. É que o David, ele não sente calor, daí ele não coloca o casaco. Agora, eu morro de frio se ficar só de camiseta. E aqui eu tenho um casacão de taktel, de frio, que é do David, mas quem usa ele sou eu, por cima da corta-vento. Quando eu estou com muito frio, eu coloco tudo e aí coloco o casaco dele por cima, aí fica super quente. E aqui é um saco de roupa íntima. Vamos tirar aqui para ver se não tem nada escondido aqui dentro. Ah, não, está acabando agora. Tem um presentinho aqui que eu comprei. Esse é um pendurador de chaves que a gente adquiriu no Caminito. Se você ainda não assistiu e quer ver meu pendurador de chaves, volta lá e assiste, e assiste todos os vídeos. Galera, enquanto a Camila está organizando para a gente continuar filmando para vocês, eu quero mostrar. Aqui embaixo eu tenho uma saída de energia elétrica aqui, 73-220. Aqui no cockpit eu tenho dois acendedores de cigarro que vocês estão vendo que conectam aqui. São três, na verdade. Esse aqui eu uso para colocar o celular sempre que eu estou com ele aqui no GPS, ele já vai carregando. E esses dois aqui, um é desse ventiladorzinho que eu tenho aqui, certo? E o outro que eu tenho aqui é dessa lâmpada que a gente tem aqui de LED para quando a gente está filmando dentro do carro, a gente precisa de mais potência de luz, a gente liga ela aqui para poder filmar para vocês. Aqui no meu lado do carro aqui é bugiganga, sempre bugiganga que eu carrego. Tem um zíper que caiu, tem um brinco sem tarraxa que eu perdi, tem amarrador de cabelo. Daí tem dois hidratantes de cabelo que eu não sei nem por que está aqui, porque tem cesta para itens de higiene e limpeza. Aqui eu carrego aquelas toquinhas de usar para cozinhar e para tomar banho e amarradorzinho. E aqui a gente guarda um livro, hoje tem um mapinha, porque a gente está com o livro lá na barraca que está sendo lido, mas normalmente eu guardo o livro aqui. Embaixo do banco da Camila, a gente só tem aqui uma toalha mágica e uns copinhos da nossa viagem. Aqui a gente tem mais um livro dos caçadores de bons exemplos, que a gente sempre gosta de dar uma lida, dar uma folhada, relembrar as histórias deles, certo? A gente tem aqui um galão de 20 litros de água potável, geralmente a gente usa isso aqui para cozinhar, para beber e tal. A gente tem atrás aqui o nosso bujão de gás, é um bujão P8 e ele fornece gás lá para o nosso fogãozinho que a gente já vai mostrar para vocês. Aqui a gente tem também a nossa ducha, que é uma ducha da Quechua, daquelas de pressão e tem um aquecedor portátil. Aí assim, olha a quantidade de roupa que eu tenho. Eu tenho esse saquinho aqui que é roupa e eu nem vou entrar em detalhes, mas são bermudas, coecas e camisas. E tenho mais esse saquinho aqui de roupa que eu uso durante a viagem. Filma aqui. Mentira! Que droga! Eu ia passar o migué. Ele não estava se encaixando. Aqui tem um casaco, um moletom que eu gosto muito, toalha, calça, camiseta. Esse cesto aqui é onde a gente carrega os nossos itens de higiene e limpeza. Porque a gente fez estoque antes de sair de casa. Então tem de tudo. Tem enxagante bucal, tem mais creme para cabelo, tem gilete, sabonetes diversos aqui de todas as marcas e modelos possíveis. Tem repelente. O que mais que tem? Tem coisol. Tem também nosso kit primeiros socorros. Aqui, ó. Nosso kit de primeiros socorros com remédio para tudo, assim, tudo que se imagina. Moçada, a gente já está aqui no processo agora para mostrar para vocês como é que funciona a nossa cama interna. Quando não consegue abrir a barraca, porque ou tem vento, ou é muito frio, enfim, ou é muito perigoso, a gente se enfia dentro do carro porque, claro, dá um pouco mais de segurança, né, Camilo? Então vamos lá. O que se faz primeiro? A gente tira esses encostos de cabeça aqui, sai o encosto. Geralmente eles ficam nos nossos pés mesmo, sabe? Tá. Daí com os bancos para frente, o que a Camilinha faz. Essas cortinas que a gente coloca aqui para esconder um pouco essa muamba, a gente enfia aqui embaixo dos colchões, ó. Não sei se vocês estão vendo a gente colocar. E aqui está o segredo, aqui está o dispositivo. Tem essa parte de madeira que ela sai para frente aqui. Tem que primeiro deitar os assentos, né, Camila? Deita lá o assento. Aqui atrás dessas budigangas ainda vai nosso kit banho, que é duas bolsas enormes, fica tudo socado aí atrás. E aqui agora vem o resto do móvel para frente. E a gente consegue subir ele aqui, ó. E o próprio banco que prende a bagaça aqui, né? Os dois lados. Legal. Beleza? Então aqui está preso. O que acontece? Esses colchões são espalhados. Vocês estão vendo que são três colchonetes aqui. A gente espalha eles aqui dentro, certo? Lá atrás é a nossa cozinha, nós já vamos para lá. E aqui a gente dorme, né? Aí... Aí a gente coloca um lençol que prende os três colchões. O David fica com os pés assim... É, eu fico com meus pés um tanto assim, ó. Falta aqui, sabe? Aí vai umas roupas ali, eu sempre consigo dormir assim razoavelmente. Não é confortável, porque é uma gaveta, mas a gente consegue se virar quando não tem condição de abrir a barraca, certo? Deixa aí, depois a gente guarda, vamos lá para trás. Então aqui atrás, galera, a gente tem o nosso banheiro químico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí